Sejam bem-vindos ao canal, Virgínia Fonseca surpreende com um novo visual, assistam até o final do vídeo e confiram, e se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal, deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Virgínia Fonseca surpreendeu os seguidores ao surgir repaginada no Instagram. A influencer atualizou o corte de cabelo e a coloração. Veja fotos do novo visual da empresária. Virgínia Fonseca surpreendeu os seguidores ao surgir com o novo visual. A influencer se livrou dos fios longos e loiros e adotou um corte mais curto. Famosa por expor nas redes sociais a vida pessoal com o marido e a filha, a empresária compartilhou com o registro de sua nova versão. Tô pronta para você 2022. O mood é. Desapegada, escreveu no Instagram. A transformação aconteceu em São Paulo, em um salão no bairro do Jardim Paulista, pelas mãos do hair stylist Romeu Felipe. Estou me amando. Nunca tive o cabelo tão curto, mas estou completamente apaixonada. Nova fase, 2022 é nosso. Comemorou. A imagem causou furor na web. Tá louco. Te amo. Você tá linda, meu amor. Babou Zé Felipe, marido de Virgínia. Adorei, disse Maísa Silva. Amei, afirmou Gabi Brands. Que linda, comentou Gabriela Berciani. Virgínia Fonseca é uma das famosas cotadas para o BBB22. Virgínia Fonseca é um dos nomes cotados para o camarote, do BBB22, que estreia em janeiro. O burburinho começou depois que Boninho começou a seguir a youtuber e levantar suspeitas de que ela já estaria no time de influenciadores, que vai participar do reality. Virgínia já expôs o desejo de entrar para a casa mais vigiada do Brasil. Além de seu nome, outros famosos cotados são a cantora Nayar Azevedo, Lexa, Di Ferreiro, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Lee e Jonathan Azevedo. Na última semana, Boninho deu detalhes sobre a nova edição do programa. Tem tanta coisa para contar para vocês. Parte da galera já está praticamente confirmada. Mas se eu for contar tudo agora perde a graça até o dia 17. Então é mais um pedacinho da casa. Disse o diretor na ocasião. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.